Elas querem um cara direito, mas a verdade é essa Elas querem um cara direito, mas a verdade é essa Patricinha gosta, é dos caras que não prestam Patricinha gosta, é dos caras que não prestam Fica de quatro, toma tapa na bunda, safada, pede tapa na cara Vamos dar ali DJ Kinox Acabamos um danço Fica de quatro, toma tapa na bunda, safada, pede tapa na cara Não fica de quatro, burro, que ele vai fuder seu psicológico Não fica de quatro, burro, que ele vai fuder seu psicológico Dois buracos, como eu coloco, meu cu, meu rostico Dois buracos, como eu coloco, meu cu, meu rostico Nenhum problema, ele fica de quatro, burro Que tapa na tapa, tapa na cara, fica de quatro Mas e se é o DJ Kinox, tu se é suca mulherada Tá pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Tá pra cá, tá pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Esse é o DJ Soltanha, ele parceiro Eita, com o PSOAD Elas querem um cara direito, mas a verdade é essa Elas querem um cara direito, mas a verdade é essa Patricinha gosta, é dos caras que não presta Patricinha gosta, é dos caras que não presta Fica de quatro, uma tapa na bunda, safada, pede tapa na cara Tapa na tapa na cara EJ Kinox, eita porra Fica de quatro, uma tapa na bunda, safada, pede tapa na cara Não fica de quatro, burro, que ele vai fuder seu psicológico Não fica de quatro, burro, que ele vai fuder seu psicológico Dois buracos, com que eu coloco, é o cu lógico Dois buracos, com que eu coloco, é o cu lógico Nenhuma velha vai querer ficar de quatro, burro Tapa na tapa, na tapa, na cara Fica de quatro, uma tapa na bunda, safada, pede tapa na cara Tapa na tapa, 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 na tapa Esse é o DJ Soltanha Ele vai ser Mais uma exclusiva Do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Kinox Transcrição e Legendas Pedro Negri